. 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 Ou eu fazia a curva ou eu tomava no meio do pô, né, pô? O cara fazia a curva. Se liga, sabe como é que ele fazia a curva? Ao invés de fazer a curva na mão dele, ele vai lá no outro lado na rua pra fazer, tá ligado? Caramba! Pô, me fechou bonito. Tá com bitrem? Não, né? Eita, pô, quase que eu tomei. Não, eu só tô com caramba, não. Cadê? Eu já sumi pra você já ou eu tô perto ainda? Não, eu sou. O meu tá aqui. Não, vocês tão me vendo ainda? Eu tô vendo uma aqui, vai capotar, tá caramba? Achei que ia. Vou esperar vocês aqui no posto de gasolina aqui. Caramba, rapaz. É ruim demais, tô sem motor. Eu vou rolando é pra caramba. Tu meia multa. Fudeu. Desabilita a multa, cara. Não, cara, foda-se. Eu tô com um milhão aí pro outro mesmo. Eu tenho esse dinheiro, tudo que eu falei, eu desabilitei, né, velho? Aô, moçada. Ah, eu vou ter que parar no posto rapidão pra... Aqui tem um, aqui tem um. Vou parar aqui também pra tirar um cochilo que bonita. Tomar umas birita. Parei aqui no barzinho da dona Ana aqui, ó. Ó o outro. Ele é pancado, velho. Vem por conta. Por isso que eu quero deixar vocês ir na frente, velho. Que se eu ficando...